Hoje vamos completar o seu treinamento, venha comigo Uhul, uhul, finalmente, finalmente, eu vou ter o chakra de um abiju Eu tô comemorando só Tá tudo bem? Que foi? Ei, filho Eu tô com fome? É brincadeira, vem comigo Então, eu desconfiei dessa brincadeira porque assim, uma ataca no canal Ah, então não tem como brincar A tartaruga não come o mano Não? Ai, que que é isso? Do nada Toma Comi ele, viu? Não, você derrotou ele, tartaruga não come o mano Cara, vou cá, vou pra água então Você não disse que ia pra frente da vila? Hã? Você não disse que a gente ia pra frente da vila? Sim, mas o treinamento vai começar aqui também, vem, vem, pula na água Não, eu não posso me molhar, é uma coisa muito assim, tipo Então você não vai ser abiju Ai, que ódio, tá? Tô na água já Que boa trouxa Não tem nada a ver com o treinamento, né? Miserável Tartaruga infeliz Tá, bora Mas como é que vai funcionar esse treinamento? Porque assim, você já testou meu chakra Já testou minhas habilidades de luta Ahn Treinamento corporal Mas isso já teve, já E qual é o próximo? Treinamento corporal de chakra E como é que funciona isso? Pois é isso Que pet é isso? Vai ser É, não, tem cara feia isso aqui Vai ser Tá, tá, vou usar Uou, peraí Isso Tá queimando seu corpo? Não, tá bem de boa Só tá meio mordo meu corpo Como se o chakra estivesse fluindo pelo meu corpo todo Hum, entendi Mas é esse o objetivo Se você tá vivo Ok E agora? O que que eu faço? Teste esse poder Tá, é... Vou testar nesse ninja aqui Uou Toma Toma Ambu É, você tá forte Calma Cadê ele? Mas você não tá tão forte não Calma, eu tô forte sim Toma 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 Aqui Ai menino Calma, não é assim tão forte É assim aqui ó Sai, 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 sai Eu tenho um casco duro Não vai adiantar ser o estilo raio em mim Esqueceu? Eu não ia usar em você, burro Eu sei, mas não é me acertar Cadê você? Tô aqui, tô aqui Deixa eu pegar essas coisas aqui no chão Os jutsus Os jutsus? Que jutsu é esse? De água? Sim Uou, tubarão de água Massa Esse aqui é o que? Dragão de água? Sim Uou E esse aqui? Esse é nossa água É só água, só Tá, usei então os jutsus de água Você vê, né Eu sou prodígio demais, né Toma esse aqui agora O que que é isso? É a mesma coisa Eu pensei que você ia me dar pra evoluir Não, não Não, não O que que é isso? Eu tô usar o olho Eu tô sem um olho Não, menino Você tá piscando, ó Dá uma piscadinha pra mim O que que é isso? Dá uma piscadinha pra mim Aí eu piscuei pra você ir de volta Meu Deus, que horror Nossa, esse aqui é muito mais forte Sim Nossa Foi de base esse aqui, hein Cadê? Tem mais? Tem mais? Ó, tem vários aqui, ó Sim, aí, ó Derrota os ninjas Foi embora Foi de base Foi de base Foi de base Isso não é ninja, mas tudo bem São monstros, né Esses monstros que nasceu aqui do nada Sim Toma, toma Vai, tem mais ninja na frente Vai lá, derrota os ninjas Estilo, raio, te adore Você gosta estilo, raio, né Gosto Ah, estilo Pronto Pronto, acertei Você gosta desse aqui, ó Esse aqui é rápido, hein Caraca, esse ninja aqui é muito rápido, véi Sim Você tem que ser mais rápido que ele Você tem que tirar aquela de biju Vou ser mais rápido que ele Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido Cara, que ódio, ele é muito rápido, véi Eu vou levar pra mim, ninja Pronto, derrotei, derrotei Tá de boa, tá Que isso? Eita Bijo dama Eita Nossa, eu errei Nossa, eu errei muito, hein Bijo dama Ó, ó, ó Temperei que eu vou tentar matar aquele cara ali com sua bijo dama Sai Vai, menino Toma Você é ruim de mira, né Nossa, é muito ruim mesmo Você também Eu acertei Aham, tá bom Acertou sim Cara, não dá pra acertar ele Não dá pra acertar ele E gelo Água e gelo? Deixa eu ver Raio Ah, tem certeza? Sim Uou Bola de raio Não, isso aqui foi o Kirin O que? Você usou agora? Foi o Kirin Kirin Usei o Kirin Usei, tá vendo? Usei o Kirin Em você? Não É, pode ser Ah Kirin Nossa, eu me senti muito inútil agora Porque não te deu nem efeito E justi o gelo Justi o gelo Gelo, 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 gelo Poder novo? Você congelou o poder? Não, tá Você pegou o poder, né? Pega o poder rápido 3, 2, 1 E... Vou expulso de ele Puxa dama Peguei Deixa eu ver Esse poder é forte mesmo, né? Você tá prometendo Eu tô diferente Que que é isso? Você agora tem casco duro, olha Tô com os cascos seu, fi Pega isso aqui Porque tá cheio de coisa que eu não vou usar Toma Por que tá me jogando lixo? Eu tenho cara de lixeiro Vai, pega aí Eu não vou usar isso Você não quer usar meu jutsu O jutsu eu tenho aqui já Pega aí Ó, vamos ver Vamos ver isso aqui Vamos ver se esse modo é bom Ah Luta, 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 luta Toma, ninja Toma Conseguiu fazer alguma coisa com os ninjas aí? Consegui, né? Tô muito forte E eu também tô conseguindo acompanhar os movimentos deles Tá, eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Claro que tem mais Sempre tem mais Eu sou uma biju, esqueceu Oh Não, né? Porque você é meu sensei O que que tem mais aí, hein? Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Ah, ah Ah, isso aqui é muito feio Até foi embora Não, é muito bonitinho Bonitinho Então vamos conversar Nossa, bem bonito Vem, vem aqui pertinho Espera aí, calma aí Deixa eu só eu testar ele, né? Testei esse poder aqui Testa aquele ninja nele, ó Testa nele, testa nele Vem cá Atrás de você Calma, calma Eu sei, eu sei Olha, eu derrotei todos, tá vendo? Eu que derrotei Não vou fazer nada, menino Sai, você tá acabando com a minha glória Olha aqui, Ryuga Você matou o Uchiha Matei um Ryuga Aqui o outro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Matei outro Ryuga Você tá bem rápido Você viu? Eu tô evoluindo rápido, né? Você tem isso aí Olha só Você tá me dando um monte de lixo aqui É pra você segurar Tem muita coisa aqui comigo Senão não vai dar pra pegar os poderes Qual o outro que tem aí? Qual o outro que tem aí? Esse aqui não sei se você pode editar, não Ah, tá aí Ah, é claro que Eu sou um deus agora Não, menina, não Calma Modo Rikudon Não, menina, não Calma É sim Não é? Modo Rikudon Ah Vou tirar a poder de você, então Não, não, não Peraí Aí, ó Nossa, agora eu tô muito mais forte É três tapas É três tapas Vou dormir Não, peraí Volta Ei, não acabou os poderes não, véi Você tá querendo me abandonar Antes dos poderes continuarem Cadê? O que tem mais aí pra mim, hein? O que tem mais aí pra mim? Você vai ficar do... Não, é brincadeira Ah, sim Apesar que você não fosse anemia Eu achei que você ia dormir, né? O que tem mais aí, hein? O que tem mais aí? Tá, acabou Se esse der outro poder vai morrer Não, eu aguento, eu aguento Não Eu aguento Tá bom O que que é isso? Modo Battle Menina? Trolei Tô vivo Olha só Caraca O que foi? Ah O que foi? Ah O que? Ah Chefe O que que acontecia com o chefe? O modo barulho mata do jogo Ai meu Deus Peraí, eu vou desativar Desativei Volta Volta Chefe Você tá vivo Ufa Pega essas coisas aí, chefe Não show pra mim, por favor Obrigado Eu morro Você vai ter que pegar lixo Adorei esse modo barulho O que que tem mais aí pra mim, hein? O que que tem mais? Aham Não é nada Oxi Acabou Você quer virar eu, é? Não, não, não Não, não Vem assim Não, não, quero não Vira logo Tá Você tá me obrigando a fazer isso Você sabe, né? Sim Olha, somos gêmeos Ai, que coisa Então, chefe Adorei, sabia? Usar ele Agora vai dormir Tá bom Obrigado pelos poderes E pelo treinamento, tá bom? Peraí Ah Tá com fome Olha o ninja aí do seu lado Vai, vem Vem Vou tirar Tirei Calma Ai, morreu Você queria me matar, chefe Tive que me proteger de alguma forma É brincadeira Tá vivo? É brincadeira Você tá vivo? Tô dentro de você Como assim? Eu nem tô usando o modo bar Isso aí Ah Então quando eu uso o modo bar Você fica dentro de mim Não, para por favor Olha o ninja Mata ele Senão eu vou ter que usar o modo bar Ele vai me matar Mentira, vai nada Chefe Venha pra dentro de mim Vou usar os poderes agora Mano, é um hit É um hit Chefe Olha isso Eu tô muito forte, chefe Eu tô morrendo Peraí, tirei Tirei Não, morreu não Usei outro aqui Pronto Tô usando o modo rikudou Ah, entendi O modo rikudou ajuda também O modo rikudou ajuda também Vambora, vai Tá, qual é o próximo treinamento agora? Próximo treinamento? É Me siga Tô seguindo É o próximo e é o último treinamento Tá, qual é o último treinamento? Tá me seguindo? Tô te seguindo, tá atrás disso aí Entra no lago fervente Não, vai queimar minha poupança Não Você tem casco, eu tô no lago fervente Não, essa aqui não tem casco não Não, olha aqui, ó Você é resistente aqui Você é resistente, eu não Não, entra aqui rapidinho Rapidinho Muito bom Isso não era treinamento, né? Muito bom Espera aí que eu vou Eu vou eletrocutar essa água aqui Eu vou dormir Não funciona em mim Vai dormir, boa noite Ai, essa água é muito quente Tá, boa noite Vou procurar outra biju pra me treinar Mentira Eu vou completar as missões Que eu tenho que fazer Que eu tenho que completar Tô indo Tchau Oxe, eu vou procurar outra biju Pra vir treinar Esse aqui é bom, hein? Usei o modo bar Mentira Olha só Tá vendo que você tá me ouvindo? Miserável Sai desse tipo Para de me ouvir